Compadre Compadre Eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Compadre eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Compadre eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade No tempo da mocidade Eu era muito foboso E me chamava foboso Eu cheio de vaidade E toda minha cidade Ouvindo e aplaudia Ouvindo e aplaudia Era isso que eu queria No tempo da mocidade Compadre eu tô me lembrando O tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Mas eu tô me lembrando Mas eu tô me lembrando O tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Mas a minha felicidade Era cantar meu rojão No terreno e salão No terreno e salão A turma ficava à vontade E a minha comunidade A turma me aplaudia Porque todo mundo queria Ver minha capacidade Compadre eu tô me lembrando O tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Mas eu tô me lembrando O tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Pra cantador famoso Cantor que me arrudia Era uma noite e um dia Eu tava arrudeado De cantadores afamados Na minha categoria Algo que eu já sabia Era curiótico do meu lado Peito de mão animado Com galo preto no meio Na terra de bom conselho Que era a minha cidade No bairro eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Quando eu cantava esse verso Todo mundo aplaudia Porque todo mundo queria Ver eu ficar à vontade Mostrando a qualidade De tudo quanto eu sabia Mas era aí que eu fazia Repense com qualidade O bairro eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Hoje só resta a saudade Vai eu tô me lembrando Do tempo da mocidade Onde foi reino e reinado Onde foi casa e tapete Hoje só resta a saudade Música Obbi, 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 obbi Quando eu canto esse verso, eu faço com narração É quando eu puxo a rima, me vem a inspiração Toda vez que eu cantava, faço um verso direitinho Todo me tratava preto, você canta bonitinho Óbvia, 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 eu vi um guia xaxá Eu passei em Araujo, óbvia, a época da murcidade Depois vim para o Recife, dele eu fui minha cidade Cantei um pouco em Olida, outro pouco em Jaduatão São Lourenço e Carpina e toda essa região Eu vi o Biá, eu vi o Biá, eu vi o Biá, eu vi o Biá, xa-xá Eu vi o Biá, xa-xá, eu vi o Biá, eu vi o Biá, xa-xá Eu vi o Biá, eu vi o Biá, xa-xá Eu vi o Biá, xa-xá, eu vi o Biá, xa-xá Que coisa bonita é pouco, isso é pouco Bonito